A Route 66, pessoal, não é só rolar, nem é só visitar lojas, é também este tipo de interação com as pessoas que nós acabamos por ter e que também tem um valor inestimável, não é? Porque já ontem, quando ficámos em Williams, estava lá um grupo de canadianos com Indian e Harley Davidson e tivemos ali a conversar algum tempo, a trocar algumas experiências, isto também tem um valor bastante grande quando fazemos este tipo de viagens, é poder ter este tipo de interação. Por acaso é incrível o fascínio do senhor a tentar lembrar-se de um filme do Anthony Hopkins, em que ele também tinha uma mota igual a esta ou parecida com esta e fazia também uma viagem de mota e ficou-lhe na memória a mota. É engraçado, ele agora olhou para ela e ele lembrava-se que era uma Indian, olhou para ela e tivemos aqui a falar um bocadinho sobre isso, como vocês ouviram. Agora vamos em direção a Kingman, faltam 45 km, agora é rápido, é sempre andar. Como vocês veem, estas estradas são completamente abertas, dá para termos ritmos de viagem bastante bons, não é? E vemos-nos já, daqui a bocadinho, quando estiver a entrar em Kingman. Ora bem pessoal, chegamos aqui a Kingman. Já cá está. E vamos agora ali ao centro da cidade, que fica a cerca de 2 km, aqui à frente. Vamos almoçar no Mr. This, que é a paragem super-hiper-obrigatória, para quem vem a Kingman. E tem depois aquele arco, como tem em grandes, para tirar a fotografia em baixo. E pronto, vamos ver ali. Também tem lá um comboio, que eu lembro-me do ano passado. Tem lá um comboio da época que era uma zona mais mineira. Pode-se entrar no comboio e atravessar de um lado e para o outro. Também acaba por ser engraçado. Kingman também é conhecido como um dos centros principais aqui da Route 66. Vamos parar ali, daquele lado esquerdo. Só fazer sinal aqui ao Pedro. Vamos parar ali. O parque é daquele lado, do lado esquerdo. Aqui o Mr. This, à direita. E aqui o sítio para tirar a fotografia. Este parque é o parque para se estacionar. Vê se arranjo uma sombra. E se eu estacionar aqui? Alguém me vai dizer alguma coisa? Era fixe. Aqui há sombrinha. É por aqui. Olha que fixe. Fizeram aqui mesmo um caminho. Para a Proeira. Aqui mais uma cidade. Kingman. Aqui o berço da Route 66. Cidade fundada em 1882. Já me começo a habituar muito bem a esta moto. Já começa a ser normal tudo. Ao início nota-se o peso. Mas depois, à medida que nós vamos andando com ela, acaba por ser tudo muito intuitivo e normal. E já me sinto muito melhor até... Mesmo em velocidades mais baixas, uma pessoa começa a se habituar à moto e acabámos por já conhecer os ângulos em que ela começa a fazer um bocado de força, não é? E acaba por ser porreira. Claro que não é uma moto. Para quem não estiver habituado a conduzir, não é passar de uma moto 220 ou 230 kg e meter-se numa destas e achar que pega nisto e faz, não é? Gato sapato disto. Não é assim. Agora é por isso alguma habituação. Mas quem tiver habituado a motas deste peso, deste calibre, habituou-se com alguma facilidade a esta moto. Cada vez que olho para ela, dia a dia, ao início achava clássica demais, mas agora olho para ela e cada vez acho mais piada acho mais piada a esta moto. Vamos almoçar aqui no Mr. This, paragem obrigatória para quem vem aqui a Kingman. Já fomos ali também tirar fotografia ali naquele arco ou ali naquele arco às motas e vamos provar aqui o forte deles é hambúrgueres e milkshakes. Para quem tem sede pode vir tomar aqui um milkshake. Para quem tiver fome pode comer um hambúrguer. Se forem uns alardos como eu e o Pedro comem um hambúrguer e no fim bebem um milkshake. que tosta! Deixa eu vir para aqui para não apanhar vento. Pessoal acabamos de almoçar aqui no Mr. This. Se quiserem saber qual é a minha opinião sobre este restaurante, é muito simples. Ganha fama e deita-te na cama. Percebem o que é que eu quero dizer? É a minha apreciação sobre este restaurante. Pessoal, o vídeo de hoje acaba aqui no Mr.Diz. Nós vamos continuar em direção a Las Vegas. Mas para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou dar por terminado aqui o vídeo. E continuamos na próxima sessão, que é do mesmo dia, mas num vídeo diferente. Um abraço!